E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos aqui no canal, quem fala com vocês é o André. Galera, estamos de volta aí com o Uncharted 4, né? Vamos dar continuidade aí de onde a gente parou. Aqui é o capítulo 13, Ilhados, beleza? Vamos continuar então, vamos lá. Deixa o seu like aí galera, pra ajudar na divulgação do vídeo, beleza? Compartilha aí nas redes sociais. E você que é novo no canal, se inscreva aí, beleza? Acompanha também aí na nossa fanpage lá. Acompanha também aí na nossa fanpage aí, porque lá também estão postando os links dos vídeos, beleza? Os caras estão numa situação louca, hein? Vocês estão indo no caminho certo. Tá pegando fogo lá na frente, mas não é aqui eu acho. Vamos dar uma beiradinha. Vamos lá. Graças a Deus, nossos suprimentos. Aí, é claro, foi tudo perdido. Espero, talvez seja um bom sinal, talvez seja um bem-apego. Onde ir agora? Óbvio. Pelo lado positivo, não tem mais o que perder. Além da minha vida. Tô falando sozinho. Esse é o primeiro sinal de loucura. Droga. Onde tem que ir agora? Vou pular aqui, sei lá. Nossa. Continua forçando, continua forçando. Chegou no seu nível, vamos ver. Ah, tem que descer aqui, será? Ai, caramba, segura. Ah, pro inferno com esse lugar. Tá até encharcado, cansado, quebrado, nossa. Vai, véi. Ixi. Como que vai fazer? Eu preciso continuar, eu preciso continuar. Ah, vou segurar, isso. E agora? Nossa. Que louco. Mais dica. Isso aqui é que já tava, já, mas como que eu vou fazer? Ah, tá. Ah, tá. Mais um, vai subindo. Nossa, a realidade desse jogo aqui é muito doida, velho. Mais um, só bem, gostou, gostei, tem que ir. Aí. Nossa. Ah, tá. Ah, tá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Onde você tá? Droga. Preciso chegar na montanha sinistra. Segura aí, Sam. Eu já tô indo. Isto. Deixa eu ver se ele vai agora. Peraí, vamos ver. Tem como passar por aqui. Deixa eu voltar aqui que apareceu aí, ó. Esqueminha pra pegar ali, ó. Oxe, soltou. Sobe isso. Acho que passou pra pular ali, vamos ver. Vamos, vamos. Vai. Vai. Mais uma. Vai. Aí. Medo de cair aqui, velho. Mais uma. Mais uma. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Nossa. Como que eu faço agora? Será que sobe aqui? Certo. 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 Pra cima. Oh, merda. Ops. Ops. É um... É um... É um longo caminho. Pra baixo. Nossa. Cara, que negócio doido, mano. Vai, filho. Não, não vai. Rafe. Ah, droga. Tomei cuidado, Sam. Vamos agora. Deixa eu ver onde tem que ir, né, pra não fazer cagada. Acho que é pra ali, vamos lá. Vai, 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 pulo. Nossa, sabia que ia cair errado. Vamos lá, vamos lá de novo. Ixi, agora vai. O louco, mano. Começou com o caverna, das coisas lá, das coisas. E agora? A gente tem que pular ali, nossa. Bora. Vai, vai, segura. Ah, tá, eu tô ali, vai, vai. Força aí, cara, não cai não. Bora. Bicho, tá cagado a barrigada nas pedras, velho. Deixa eu ver onde tem, ah, tá, vamos lá. Não, 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 não. Ixi. Segundo. Nossa. Não, 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 não. Mas que rolê, cara. Aqui não é, aqui não é. E chegou, tem que ir. Vai ter um negócio pra anotar aqui. Que azar, hein. Ah, pobres, coitados. Ah, ei. Viu alguém passar por aqui? Alto, uma glicela. Cheio de ideias estúpidas sobre tesouro pirata. Agora tem que subir aqui, ó. Você tava tentando subir ali? Com essas botas? Oh. Acho que não vai ser certo. Opa, peguei um equipamento novo. Muito louco, ele ajuda. Não dá apoio. Show. Mostra o tempo ali, agora nossa. Bora. Rapaz, que tranco meu Nossa, mais pulo, vamos pular Ah, merda Ixi Acho que vi alguma coisa, se mexendo nas árvores Mas essa floresta é densa, hein Tá tudo se mexendo Não tô vendo nada Droga Tudo bem, pessoal, alarme falso Mas fiquem de olho, vamos lá Ah, ixi, lascou, hein Então quem foi que eles viram? O animal mais velho Ele atirou na gente e fugiu Acha que o outro tá vivo Se quer a gente achar o posto Eu vou achar isso sim Como sobreviveram ao acidente Eles são sortudos Bom A sorte sempre é dada Ai, cara, vai, 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 vai Nossa, quase o cara me pegou, velho É, agora aqui vai dar trabalho, mano Tem que pegar uns caras na surdina, velho Stealth total Ai, cara Aqui Não acredito Apaga ele Seca ele O mesmo que os caras vai Precisava esconder no mato, cara Precisava esconder no mato, cara Tem nenhuma arma, parece Nossa Consegui fazer cagada Consegui fazer cagada E Consegui pegar isso aqui na Um Stealth Tem um aqui e outro lá em cima, né Vem aqui embaixo Vem Tá vindo Isso aqui já era Tchau Pô Metralhadora e Uma granada Agora tem que ver com o que fazer pegar os outros, né Ai Quase o cara me viu aqui, velho Se dá um jeito de marcar esses caras, velho Marquei um Tem que pular pro outro lugar, se eu não consigo Pegar esses boca aberta Ufa Corre, 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 mato, corre, mato Oi Deu outro Esse cara não para um minuto de andar, velho Esse cara não para um minuto de andar, velho Deixa eu ver se tem um outro lugar que eu possa ir mais fácil É Aqui não tem jeito Vou precisar subir aqui e pegar o cara ali, ó Nossa E Ó Ó o cara lá Ó Ó Os caras já viu Dá bala Precisa esconder agora, como que eu vou fazer É Aqui no segundo Ah, ninguém viu Vamo Procura naquela área Vamo 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 Pega ele! Você tá fugindo! Tchau! Tá do fogo! Tá do fogo! Aí esconde, esconde, esconde! Pouca bala agora! Falei eu! Deixa ver se consigo esconder! Aí! Escolhe isso aí! Vem, 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 vem! Ah, esse cara fugiu! O cara parece o Sand, velho! Já era! Tinha mais outro aqui? Uh, o cara não tá ali, ó! Ah! Você já era! Pega no coco! Tem que pular pro aquele lado lá, senão vai ficar sem munição! Aí! Duas granadas! Opa! Mais munição da... Da pequenininha aqui! Aí! Cadê a metranca? Ixi! Não tem da metranca! Deixa eu voltar ali! O que é o cara que eu matei aqui? Ah, eu mostrei uma atrelhadora! Não precisa saber onde tá o resto dos caras, né? Continuando na surdina, tem mais uns ali! Três caras! Vamos ver! Tinha quatro, mano! Vamos na frente lá! Pronto! Mais um marcado! Como que eu vou pular daquele lado ali, hein? O cara aqui, vô! O cara aqui, vô! Nossa! Esconde, esconde, esconde! Ah! Os caras me pegaram aí, meu! Me lasquei! Vamos marcar os caras de novo! Tinha quatro da outra vez! Tinha quatro da outra vez! Esse cara foi parar, hein! Opa! 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 Tem alguém pulando em algum lugar aqui, cara. Cadê? Vou descer aqui, ó. Não esconde. Bonito. Mais um. Tá um monte de gente, mano. Sobe uma aqui, vem uma aqui em cima, vem. Aí, moleque. Você já era. Tchau. Mais uma granada. Desce. Se eu conseguir pegar esses caras e tudo na surdina, cara, nossa, vai ser bem mais fácil, né? Vamos ver se vai descer alguém aqui. Um tá vindo aqui, ó. Desce, desce. Esse aqui, mano? Nenhum dos dois é seu, pô. Tem que ter paciência. Eu podia pular aqui, né? Subir aqui, calma aí. Deixa eu ver se eu consigo pegar um cara por aqui, ó. Tem quatro, velho. Nossa. Tudo limpo aqui. E aí? Também? Nada? Olha por ali. Eu vou por esse lado. Beleza. Marcar aquele lá, eu não consegui. Vem, vem. Ah, desceu. 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 Nada, até agora. Alguma coisa? Tá limpo aqui. Eu vou por um lado e você pelo outro. Beleza. O cara tinha descido aqui, meu. Eu não vejo mais, velho. Quanto, marquei o quarto. Aí, desce. Bem na beirada aqui que você vai ver. O cara não vejo, mano. Não achei nada. Alguma coisa? Por aqui também. Anda. Muito obrigado. Cuidado. Vou por aqui. Sobe. Isso. Aqui já era. Nossa, tá socão, velho. Vamos pegar o outro. Calma, calma. Calma, calma. Tem mais cara pra me marcar lá na frente, velho. Nossa. Por que você não pula aqui, ó. Deixa eu achar outra tática aqui. Sem sinal dele. Alguma coisa? Negativo. Ele pode ter ido por aqui. Ah, tá. A vontade de soltar uma granada, velho. Achei de vontade, não ia ver. Caramba. Isso, junta aí. Tó. Tó. O cara nem me viu. Tó também. Vixi. Quase. Lá na frente tem um. Vai, sobe. Sobe, sobe. Você pega ele, sobe. Vamos ver o cheirinho aqui. Ele vai ver. Tchau. 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 Se tiver esse aqui debaixo, é o golpe dele. O cara tá lá longe. O cara tá lá longe. Então, fortão ali. Acho que agora vou sair do arrebento. Pera aí, deixa eu ver se eu... Aqui. Ai. Achei que essa arma era boa. Eu não peguei ele. Merda. Tó. Esse cara já me perderam já de vista. Pode começar a disparar. Apareça. Quero ver. Corre, corre, corre Troca Olha o cara daqui de longe Troca, troca, esconde Tem um atirador Carol Ah é? Nossa, que difícil. Carrega. O cara tá me achando. Nossa. O cara tá me achando. A cabeça. Esconde. Nossa, que difícil. Ai. Ó. Você foi, né? Não tem como fugir. Tá um cara lá. Tá lá em cima. Deixa eu dar a volta. Tem um cara lá em cima, me vendo. Toma. É, vai aparecer aí. Toma, abriu o coco. Cadê o resto? Tem mais um ainda. Subir aqui. Subir aqui. Ai. Eeeh, moleque. Como você vai levar? Tomei no saco. Peguei todos? Vamos ver, vou descer, né? Talvez sim. Deixa eu ver onde que eu vou. só esse cara aqui cheio de bala, de um monte de coisa. O que que é isso aqui mais? Ah, mano. Busca de longe, né? Eu não quero, não. Vamos lá, pula. Vai ter mais? Vê que arma que eu tô aqui. É, acho que eu vou pegar isso aqui mesmo. Segura. Ah, aqui. Nossa, o negócio é muito grande, mano. Mais um papel aqui, não sei do que. Parece que a tripulação do Bannis teve a mesma sorte que eu com esse tesouro. Não, não, não... Não, não, não. Não, não. Ah, merda. Vamos? Temos um tesouro para achar. Espera aí, cara. O que estamos fazendo? Como assim? Quer dizer, nossos suprimentos estão no fundo do Oceano Índico. Tá. Então roubamos alguns do exército de Nadim. É, e tem mais isso. Vamos enfrentar um exército. É, mas a gente está se saindo bem. A gente está ilhado no meio do nada. A gente estava tentando chegar aqui, lembra? Quando tínhamos um plano de fuga. Certo. Olha, me escuta. Uma sugestão louca. Vamos descer lá e garantir um dos botes do Wraith. Isso. Pode esperar. Quer saber o que a gente está fazendo aqui? Vamos comprar a minha vida de volta. Ok? E a gente vai fazer isso entrando nessa floresta e encontrando a libertária. Você viu algum sinal de uma colônia pirata gigante? Porque eu com certeza não vi. É meio tarde para começar a duvidar, se não acha. Podemos pelo menos reconhecer que talvez a ideia de Avery de uma utopia pirata secreta não deu certo. E acabamos sendo levados por essa fantasia. E, na verdade, deveríamos procurar um jeito de salvar você. Eu vou vasculhar essa ilha inteira, se precisar, até encontrar esse tesouro. Agora, se você está confuso com o que está fazendo aqui, então você pode ir para casa, Anita. Espera, espera, espera aí. Eu posso ir para casa? Está brincando? Tem ideia do que eu arrisquei para te trazer aqui? Que tal o que eu arrisquei? Ok? Os últimos 15 anos da minha vida. Não tem nada a ver com isso. Mas tem tudo a ver com isso. O que foi? Minha nossa. Ainda quer ir para casa? Vamos ver o que mais a gente acha. Achou os bagunhos aqui. Vamos lá. Olha isso. É um bom começo. Espero que o resto não esteja enterrado debaixo de pedra e terra. Vamos, senhor Timistas. É por aqui. Caramba, velho. O lugar é doido. Semba, aqui em cima. Estou indo. Não tem ninguém? Esse lugar já esteve melhor, hein? É, o teto precisa de um conserto. Sam, por aqui. Ah, é. Por aqui não dá. Ei, Nathan. Acho que dá para passar por aqui. Por aqui, Nathan. Ah, muito pó. Andar agachado é um bom exercício para as pernas. Caramba, que lugar. Esse cara foi para um lugar doido, mano. Ah, é bom poder se esticar de novo. É, pode crer. Uma caixa. Tive uma ideia. Vamos lá. Cuidado aí. Beleza. Conseguimos. Minha nossa. Nathan. Achou alguma coisa? Uau. O que você vê? Sem casas, rua ampla. É algum tipo de distrito comercial. É. Obrigado por isso, Nathan. Qual é? O que vê? Quero me ouvir dizendo, não é? Mais do que imagina. Tá bem. Libertália. Libertália! A Utopia Pirata Lendária Perdida. Descoberta depois de três séculos por Samuel Drake. E? E seu irmão mais novo, menos charmoso, que tem acompanhado ele nesse trabalho. Olha, sempre soube que conquistaria alguma coisa. Só para constar, não é a primeira cidade perdida. Só? Curto momento. Por onde começar? Que tal aquele prédio bem ali? Ah, quer dizer o da torre de guarda enorme ali? É. Eu diria para vermos o que estão guardando. Acho uma boa. É isso. Quer dizer, estou sem palavras. E aí, galera. Ficou por aqui, que ficou curtidíssimo o vídeo. Vamos para a próxima fase aí, beleza? Então, se você gostou, deixe seu like aí e continue com a gente, beleza? Até a próxima. Valeu!